80 cursos superiores foram proibidos de receber novos alunos para o ano que vem. De acordo com o Ministério da Educação, a medida foi tomada porque eles tiveram desempenho ruim duas vezes seguidas. Mas entre os mais de 4.500 cursos que foram avaliados em 2013, quase 90% tiveram desempenho satisfatório. Os indicadores de qualidade de 2013 apontam que a educação superior avançou nos últimos anos. Um indicador chamado conceito preliminar de curso é calculado levando em consideração critérios como o desempenho dos estudantes, professores e infraestrutura da instituição. São indicadores importantes porque, além de nós termos um conjunto de políticas de expansão, que permite hoje a expansão das universidades públicas e privadas no país, nós precisamos ter toda a dedicação do Ministério da Educação com esse processo de expansão, mas ao mesmo tempo ter a mesma energia, o mesmo rigor, a mesma precisão em torno também da qualidade e da avaliação. A maioria dos cursos avaliados apresentou desempenho satisfatório, ou seja, em uma escala de notas que vai de 1 a 5, quase 90% recebeu notas 3, 4 e 5. E a maioria das notas mais altas, os conceitos 4 e 5, foi apresentada por cursos de instituições públicas. 52,53% receberam conceito 4 e 4,44% dos cursos conceito 5. Já nas instituições privadas, o percentual de cursos com nota 4 foi de 28% e com nota 5 foi de 2%. De 3.328 cursos do Sistema Federal de Ensino, 280 tiveram desempenho insatisfatório. Além disso, não poderá aumentar o número de vagas, firmar contrato com o FIES, o Fundo de Financiamento Estudantil, ou utilizar o curso como referencial para adesão ao Pronatec, o Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego. Dos 280 cursos com resultado insatisfatório, 80 foram reincidentes e devem sofrer medidas adicionais. Se a instituição tem autonomia para aumentar vagas, por exemplo, ela perde essa autonomia para aumentar vagas nesse curso, ou se ela não tem autonomia, ela também fica impedida de aumentar. E esse curso, ele também sofre prejuízo com relação ao ProUni, que também exige que quando há dois resultados insatisfatórios, esse curso fica excluído do ProUni.